O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de uma ação que questiona o marco temporal para demarcação de terras indígenas. A expectativa para a sessão é grande. Então vamos ao vivo agora conversar com a repórter Evne Araújo que traz mais informações para a gente. Olá Evne, muito boa tarde para você. Oi Rafaela, boa tarde. Os indígenas vão acompanhar o julgamento do marco temporal do lado de fora do Supremo na lateral por um telão e também 50 cadeiras que foram reservadas dentro do plenário. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, autorizou que 50 indígenas acompanhem os debates do marco temporal lá dentro da corte e outros 250 fiquem aqui fora na lateral do tribunal. O julgamento vai ser retomado hoje com o voto do ministro Alexandre de Moraes que em 2021 havia pedido um pouquinho de tempo, um pouquinho mais tempo para poder analisar o processo. Quem traz todos os detalhes sobre o julgamento que já começou é a repórter Marta Ferreira. Vamos ver. O foco do debate é saber se povos indígenas têm direito a determinadas terras por questão de tradicionalidade. No caso concreto, o processo trata da disputa pela posse de uma terra indígena em Santa Catarina. A área é habitada por três povos e a posse de parte do terreno é questionada pelo governo do Estado. Os ministros discutem o chamado marco temporal. Pela tese defendida por proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou a que estavam em disputa judicial nessa época. Como o tema tem repercussão geral reconhecida, a decisão tomada pelo STF vai valer para todos os processos do tipo no país. O caso começou a ser julgado em setembro de 2021, mas um pedido de vista suspendeu a discussão. Até então, dois ministros haviam votado. O primeiro foi o relator ministro Edson Fachin, que é contra a tese do marco temporal. Ele considera que a posse da terra indígena é definida por tradicionalidade. O ministro Nunes Marques foi o segundo a votar e abriu divergência. Agora o julgamento será retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes.